Hello people! Tudo bem bom? Sendo você ai? Já chegarei E se você não é inscrito no nosso canal Se inscreva porque ele é super legal E dá um like E assim sim Dá um like no canal pra não perder nem No vídeo novo Então Produção Só da vinheta O vídeo de hoje tá super, hiper, mega divertido Porque hoje ele é o que a gente vai fazer Telepatia de Slime É isso ai galerinha Hoje quem vai brincar vai ser a Lívia e a Karina Porque elas vão testar a telepatia de irmãs gêmeas E a Bianca, cadê? A Bianca tá jogando videogame Vem cá Bianca, dá um oi pro pessoal Tudo bem? Tá fazendo o que, Bianca? Jogando Jogando joguinho no videogame É isso ai Vamos testar essa telepatia de vocês Será que funciona? Será que irmãs gêmeas tem telepatia mesmo? Tem! Sim, né? E pessoal, se vocês não seguem as meninas lá no Instagram Três irmãs gêmeas Underline Vai lá, siga porque tá super legal E tá rolando o sorteio de um kit de slime Então corre lá pro Instagram das meninas E confere todas as regrinhas É muito fácil Pra você participar E é muito fácil Tem que marcar três amiguinhos lá Não vale ser de loja e nem famoso É isso ai, Bianca Você segue o canal, você segue o Instagram das meninas E marca três amiguinhos E pronto Tá concorrendo Tá concorrendo A um kit de slime Então bora pra telepatia Gente, tô com muita somagem na casa Lindas Mas tá faltando alguma coisa O pote, tá? Tem que pegar o pote Calma que eu vou pegar O que que é isso ai, gente? Telepatia com básica Então bora começar esse vídeo de slime com telepatia com as gêmeas Lilia é carinho Para tudo Sessão de beijo E o primeiro beijo vai para Letícia É uma menina muito especial Um beijo pra você, Letícia E ela é uma menina de nosso coração E ela mora aqui na nossa cidade de Taubaté E um monte de inscritos pediram Manda um beijo pra mim Então os nomes que pediram beijo Vão tá aparecendo aqui na tela Um beijo para todos os inscritos Então super beijo e até o próximo vídeo Calma ai, vamos voltar para o vídeo Vamos voltar para o vídeo Bora, bora Vai, volta Vai, vai Tchau Vamos voltar para o vídeo Primeiro vocês vão começar pela cola, meninas Tem dois tipos de cola Calma ai, mas a gente tem aqui As colas Tem um sapão nicotivador Espuma Que nem micorante E os corantes É isso ai Então vocês vão ter que escolher uma opção Para fazer essa slime, tá? Então a cola Vocês vão começar pela cola Telepatia Foi E vamos ver se elas vão acertar, gente Podem colocar a sua cola ai Tá abrindo Não tá Força ali, cara Tá Tá aqui Já colocou a cola Já colocou a cola sua Será que elas acertaram? O pessoalzinho de casa já sabe Não sei E agora vocês vão ter que colocar Queria ser o pessoalzinho de casa Que eu ia dar uma piadinha Agora vocês vão colocar Ou a espuma de barbear Que está na cor roxa Ou o creme hidratante Então eu vou pegar a patinha Então eu vou pegar a patinha Então você escreve a patinha Um, dois, três e... Foi Qualquer coisa ajuda com a espátula ai, né? Só patei a espátula E cai Puxa com a espátula, gente Isso, carinha Muito bem Peraí que eu tinha Será que elas acertaram? Gente, conta aqui pra mim o que ela escolheu E agora Eu também Terminou, cara Colocou E agora Vocês vão ter que colocar o ativador Ativador temos o sabão Não é o corante? Não, o ativador, não é? O corante O corante Então vai Vamos por o corante Tem quantas cores? Tem cinco cores de corante Todas elas tem iguais Então vocês vão ter que escolher uma cor Para colocar na slime de vocês Claro, escolhi Gente, vai virando Vai E plepatia Em três Dois Um E Potência máxima Vai Eu tenho certeza que eu vou escolher Eu acho que eu vou escolher esse aqui Então vai Coloquem aí Ai, tem medo O que que foi, Lívia? Não vou dar de cá não Vai Minha mãe não vai ter uma impressão de mal Errou Não errou É, não tô fazendo nenhuma expressão, né Lívia? Vai Ah, vou colocar esse aqui Então vai Ai, tem medo Ai, tem medo Vai Oi A Lívia A Lívia fica tentando ver a cara Para saber se eu vou falar, né Lívia? Não vou falar E agora tem que colocar Agora sim, agora é o ativador, né Carina? Nossa, a Carina já trouxe uma bagunça ali Né Bianca? E agora pessoal, o ativador Temos o sabão líquido Que ativa a slime muito bem E temos a água boricada Né, com bicarbonato de sódio Que é o ativador quentioso para fazer as slimes também Vocês vão escolher qual que vocês querem E podem colocar Ah não, telepatia Telepatia, telepatia Por isso não vai funcionar, é verdade 2, 3, 3 Potência máxima Vai Agora ela vai tentar olhar para a Bianca Para saber se a Bianca vai falar alguma coisa Não pode, Bianca Não pode Eu falei assim Não pode Mãe, vamos fazer na mesa Ela falou, ah não, não vou fazer isso Não vai fazer muita bagunça Mas já ficou, acho que bagunça Pois é, né Vai, mexe aí meninas A slime Conta a musiquinha aqui Vai lá, dança ali na frente O pessoal vai você dançando Vai lá Mexe, mexe, mexe A slime Bem vestida Mexe, mexe, mexe A slime bem vestida Mexe Mexe, mexe, mexe A slime Se não ela vai Grudar na mão É, então vamos menina Agora é hora de ter braço Deixa eu ver o braço de vocês Tão forte? Não Tão magrinhas Tão fraquinhas Mexe aí, gente Vai Qual bolo? Mexendo Qual bolo? Qual bolo? Mãe, mas eu nunca fiz bolo Ah, eu acho que já fez Eu já fiz sim Vai A gente já fez telepatia de bolo É verdade Telepatia de bolo A gente fez aqui no canal Vai estar aqui em cima nos cards Se você não viu Corre lá para ver Depois desse vídeo Que é muito legal Que foi um especial De mil inscritos Do canal, né? A gente fez Pessoal As meninas Já terminaram De ativar As slimes Delas E agora Chegou o momento De se descobrir Se elas Realmente Têm telepatia Será Que elas Conseguiram? Anny, Anny O que você acha? Eu acho que Não sei Por que Será que elas Conseguiram Fazer tudo igual? Eu não sei Ou será que elas Conseguiram Fazer tudo igual? Eu não sei A gente vai ver Agora Por que a Bianca Vai tirar Vai revelar a verdade A Bianca Com a mão dela Aqui na frente da câmera Gente Não pode, Bianca Por que a Bianca Vai tirar Esse tatame Que tá aí no meio Das meninas E de olhos Fechados Elas não vão olhar Só a hora Que eu falar já Combinado? Mas a gente pode Já pôr na mesa Já coloquei A Karina já colocou Pode pôr na mesa Isso Eu vou tirar Quando ela vai tirar Do pote Ó a da Karina Ficou boa hein gente Muito boa Tá bonita Aí já tirou da mesa Coloca aí no cantinho mesmo Bianca vai lá De olhos fechados hein pessoal Tira Não pode olhar Daqui Pra mãe Isso A garrafinha Com a alinha Pra pesar Pra não cair Não olha Não pode Não Vem tira primeiro Bianca Não olha Vem Bi Sai daí Isso Vem cá agora Agora pega o potinho delas E coloca lá na filha Pra mamãe Isso A Bianca Vocês estão ansiosas né Mas não pode Só pode mexer na slime E a Bianca Minha ajudante Muito obrigada Querida Muito prestativa Pode olhar Vamos lá Contagem regressiva Três Dois Dois Um E vai Ipi O que que aconteceu com a telefasia Não sei Vamos lá Primeiro ingrediente Cola Que cola que vocês usaram 3 2 1 Clic 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 Clear Clic Segundo O que vocês colocaram Foram O Creme Ou A espuma de papiar 1 2 3 Creme Ae Muito bom Depois foi o corante Gente Que que aconteceu nesse corante Eu vou ver rosa Ai Karina colocou rosa E ai você colocou pink Eu sei Mas eu fiz muita gota Então Mas mesmo Mesmo assim ó Tá vendo O branco, pega aqui para o pessoal ver, Bia. Branco e o rosa, aqui, ó. A Bia vai mostrar para vocês, ó. Aqui, ó, mostra aqui para o pessoal, Bia, aqui de casa. Ó, tá vendo? Tem o branco, que é pink, tá escrito pink. E o rosinha, a tampa rosa, é o rosa mesmo. A Karina colocou o rosa e a Lívia colocou o pink. Por isso que deu essa diferença de cores. Muito obrigada, Bia. Eu vou colocar amarelo. Eu vou colocar amarelo. Eu também. De sério? Por que vocês não colocaram, então? Então, ó, tá vendo? Tem que seguir a telepatia. Tem que seguir a telepatia. Mas o rosa vai colocar o rosa. Eu coloquei. Então, tá vendo? Vamos colocar agora, colocar, ó. Falaram o próximo item, que foi o ativador. Vamos lá. Em 3, 2, 1 e... Sabão líquido. Aê! A Cus colocaram o sabão líquido. Então, vocês erraram dois e acertaram dois. Não foi isso? Sim. Acertaram um e acertaram um. Não, elas acertaram dois. Elas tiveram dois acertos, que foram do sabão líquido, que foi o ativador. E o creme. Certo? E erraram a cola e a cor da slime. Tá super valendo. Vai, 50% funciona de telepatia. Gente, nem na potência máxima da telepatia. Vocês não conseguiram acertar. Vai, excelente aí. Mãe, eu não fiz o sabão, já foi eu que eu queria ver. Hã? Foi eu que eu queria ver vocês o sabão. E agora acabou. Então, vamos ver. Faz um... Aquele sorvetinho que eu adoro. Para vocês fazerem sorvetinho. Vai. Não, eu fiz sorvetinho. Muito legal. Pessoal... Vai lá, Bianca, dar tchau pro pessoal, então. Vai lá, no meio das meninas. Vai lá, Bianca, que estava jogando sobre de guerra. Né, Bianca? Aqui dá pause. É, dá pause e vem aqui falar com vocês. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou faz o quê? Deixa muito like e se inscreva no canal. Um mini beijo e até a próxima... Diversão! Beijo, galera! Linda do meu coração! Beijo, beijo, beijo! Tchau, até o próximo vídeo! Tchau, tchau, tchau! Foi! Sertei!